E aí Androiders, beleza? Aqui quem tá falando é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aí o Blue Stakes 2 com o Root. O pessoal tá pedindo muito aí pra gente e sobre muita demanda a gente trouxe, beleza? Galera, deu bastante trabalho fazer esse tutorial aqui, então, já de início, deixem um like aí, beleza? Sem muita enrolação, já vamos ao vídeo. Galera, seguinte, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é ter aí um WinRar ou algum descompactador que tenha, que descompacte o Rar, beleza? O WinRar é gratuito pra vocês aí baixarem, é só procurar no Google WinRar, beleza? Eu não vou deixar na descrição porque eu acho que não é desnecessário, mas vamos lá. Aqui, abrindo o WinRar, te dê dois cliques em cima do arquivinho que tá na descrição pra vocês baixarem. E também tá aparecendo o izinho aqui no canto. O que que vai acontecer? Vai ter esses dois arquivinhos aqui. Essa pasta e esse arquivo. Esse arquivo que vocês clicam pra ler, se vocês quiserem. E esse aqui é o Blue Stakes em si. A gente vai vir aqui e vai arrastar pra área de trabalho ou alguma área que vocês desejarem, beleza? Uma vez extraído, a gente já pode apagar esse arquivo aqui, se vocês quiserem. Eu não vou apagar, mas beleza. Aqui eu vou dar dois cliques, beleza? Eu tô abrindo a pasta. E é o seguinte, galera. Pra funcionar esse Blue Stakes 2, pelo menos no meu computador eu tive que ter o Blue Stakes 1 primeiro. Se no seu computador você fizer esse método aqui e não funcionar, então você vai ter que ter o Blue Stakes 1, que tá aparecendo o izinho aqui na tela. Também tem um link na descrição, onde vocês vão aprender como instalar o Blue Stakes 1 com root, beleza? Aí pra instalar o Blue Stakes 2 é a mesma coisa, só que é um pouco mais, digamos assim, fácil, beleza? Então é o seguinte, galera. Pra estar instalando o Blue Stakes 2, vocês vão dar dois cliques aqui. Vou esperar carregar ele, abrir, beleza? Vou esperar abrir ele aqui. Mas eu já tenho ele instalado, galera. Então, eu não vou instalar, eu só vou dizer pra vocês aqui. Esse Blue Stakes, ele não tem nenhum vírus, beleza? Se vocês baixarem aí, vocês podem até passar o antivírus nele, vocês vão ver. A única coisa que vai ter aqui nele, que é demais, é o King root pra fazer o root nele. E nem é vírus nem nada, é só um aplicativo normal, beleza? Aqui a gente esperou, ele tá extraindo. E aqui, ó. É que eu já tenho instalado, mas nos seus vai aparecer um instaladorzinho. É só vocês darem NASH, NASH, NASH e pronto, já vai estar instalado, beleza? Após estar instalado, galera, ele vai estar abrindo aí. Esse aqui vai ser o seu Blue Stakes 2, ele vai estar dessa forma aqui. Vocês não mexem em nada, beleza? Após aparecer essa tela aqui toda bonitinha, depois de instalar, vocês vão vir aqui, tá ok? Vou dar dois cliques em cima desse New King root, beleza? Vou dar dois cliques nele, ele vai estar instalando o APK. Mas quando vocês aparecerem a mensagem que foi instalada, Vocês vão vir aqui e vão instalar o Nova Launcher da mesma forma. Dá dois cliques em cima e vai estar instalando. Após isso, vocês vão esperar mais ou menos uns 5 minutinhos aí e vão vir aqui no Android, beleza? Ele vai abrir nessa página aqui. Vocês já vão ver que já vai estar na Nova Launcher. É um launcher que você vai estar colocando aí no seu Blue Stakes. Você pode colocar outro se você quiser, se você for um usuário mais avançado, beleza? Vamos vir aqui, ó. A gente dá um clique no menu. Vamos vir. Aqui vai ter esse ícone aqui, King root, beleza? A gente vai dar um clique ali, vai esperar ele carregar. E até o momento não vai ter root. Aí vocês vão dar um clique nessa coroinha aqui, beleza? Vocês vão dar um clique e vão estar esperando aí. Ele vai dar de 2% a 100%. Aí quando chegar a 100%, ele já vai estar com root totalmente certo, beleza? Aí quando vocês iniciarem aqui, já vai estar com root tudo. Eu vou até mostrar pra vocês aqui que eu estou com o Lucky Patcher instalado, beleza? E como vocês podem ver aqui, eu tenho root nas configurações dele. Tanto que se eu ver aqui, em configurações, vocês podem ver aqui que forçar a definição de verificação de root. Eu vou deixar aí no método forçado. Ele até... ele não modifica nada. Ou seja, ele está com root, beleza? Galera, mas é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, deixem um like, beleza? Também comentem aí embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam esse vídeo e outros também, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Eu fui. Tchau. Tchau.